200 gramas de maconha e mais dois celulares Estes foram os produtos apreendidos pelos policiais do 5º Batalhão O entorpecente estava com Samuel da Silva Araújo e Isaías da Silva Araújo Os dois acusados permaneceram em silêncio, apesar das nossas perguntas E quem é o entorpecente? Já são reincidentes no crime? A polícia prendeu os dois traficantes por meio de um patrulhamento de rotina No bolso do Samuel estava uma sacola, onde ele iria colocar a maconha Foi aí que os policiais militares desconfiaram e descobriram também uma boca de fumo Samuel e Isaías foram presos no bairro Planalto Uruguai, na zona leste de Terezena Os dois prestaram depoimento ao delegado de plantão A polícia militar acredita que Samuel e Isaías vendem entorpecentes há vários meses na região A gente, em rondas pela região do Planalto Uruguai, vimos eles saindo em uma moto, de dentro da casa Achamos a atitude deles quando viram a viatura suspeita, fizemos a abordagem No bolso do Samuel foi encontrada aquelas embalagens que vocês mostraram ali E a gente percebeu o cheiro da maconha Embalagem que é utilizada para aguardar a peça de droga A gente, então, adentramos a residência juntamente com eles E no quarto do Samuel foi encontrada mais aquela quantidade de droga apresentada A gente não esqueceu Não esqueceu A gente, então, adivinária